Olá, seja bem-vindo ao Alverca no Minuto. O espaço que lhe conta tudo sobre o que se passa no dia-a-dia do seu clube tem agora início. O Alverca arranca a vitória em casa do Peniche ao cair do pano. No minuto 94, Flávio Castro marca o único golo da partida. Com este resultado, a equipa mantém-se na 12ª posição, agora com 37 pontos, os mesmos dolores que se encontram na 11ª. A jornada 30 vai ser de derby do Ribatejo, com recepção ao Vila Franquense. O jogo é no domingo, dia 14, pelas 16h e com entrada livre. Nos outros jogos, os júniores foram ao Alcochete para defrontar o Sporting. No final, vitória para os da casa por 3-2. Os júniores B receberam o Santa Maria e ganharam por 4-1. Destaca ainda para as primeiras posições na tabela das equipas de juvenis B, iniciados B e iniciados C1A. A seleção nacional feminina jogou o primeiro de dois amigáveis contra a Hungria em nossa casa. No jogo de sábado, vitória para a equipa lusa por duas bolas a uma. Esta terça-feira, novo jogo. À hora de fecho desta edição, não temos ainda o resultado desse encontro. Para fechar o futebol, deixo-os com todos os resultados do fim de semana. A equipa sénior feminina deslocou-se ao Porto para defrontar o Infante de Sagres. O resultado final foi de 4-1 para as da casa. O Alverca ocupa a oitava posição à sexta jornada da fase final. Os chute-13 foram amelhados e perderam por 5-3. A equipa mantém o terceiro lugar da sua série com 12 pontos. Nota ainda para os chute-17 que, com a vitória por 5-4 em Alcobaça, garantem desde já o primeiro lugar no grupo D da taça APL e consequente apuramento para a segunda fase. Veja agora todos os resultados do Hockey Patins. O Alverca esteve presente nos campeonatos europeus que decorreram na Noruega. Ana Margarida Andrade garantiu um 5º lugar em juniores femininos. E também, em juniores mas masculinos, Paulo Dias e Fábio Rocha ficaram na segunda eliminatória. Estes dois atletas viriam a alcançar um 6º lugar em Catá por equipas, num trio com o Luís Lamy do DKSA. A secção de Karaté esteve também no Open de Ericeira, com uma delegação de 8 atletas. Destaque para o 3º lugar para Alexandra Neves, em Catá individual feminino. Nota ainda para a saudação que veio da União de Freguesias de Alverca e sobre a língua a propósito do título de campeões nacionais de Pedro Marques, Ana Margarida Andrade e Paulo Dias. Recorde-se que esse feito teve lugar em Fevereiro, no Campeonato Nacional da Modalidade. O tiro com arco esteve presente em duas competições. A prova do Campeonato de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco em Massamá deu um 1º lugar para Bruna Moraes, em recurvo juvenil, e 2º lugar para a tripla de recurvo sénior, composta por Luís Amano, Marta Maurício e Sandra João. E também para a equipa masculina de compound sénior, com João Nobre, Zilai Gu e Pedro Correia. Ali ao lado, na Amadora, foi dia de Campeonato de Caça da Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal. Destaques para o 1º lugar de Ana Runa e para o 2º de Pedro Runa. Por equipas, o Futebol Clube de Alverca ficou em 8º lugar. A semana de 25 a 31 de Março fica marcada pela mobilização para apoiar as vítimas do ciclone Idai em Moçambique. O que aconteceu a seguir, já todos sabem. Uma grande adesão da cidade com a entrega de vários bens no jogo com o Sintrense. O destaque desta semana é a pessoa que, primeiramente, deu a cara pela causa. Olá, eu sou o Ibrahim Massou e sou o destaque da semana. O que aconteceu a ser o Futebol Clube de Alverca? Escolhi o Futebol porque era uma questão óbvia. Sou um homem de paixões. O momento mais importante da minha carreira foi quando conseguimos apuramente para a Cândida, pela minha seleção. Normalmente, costumo, mas é mais questão de doação. Todo o final da época dou roupa e coisas assim. Para a Cáritas, normalmente. O que aconteceu a ser o Futebol Clube de Alverca? Está feito mais um Alverca no Minuto. Na próxima edição, queremos voltar a contar consigo. Não perca de vista o que se passa no clube através da consulta das várias plataformas informativas. Vemos-nos na próxima semana e até lá. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem.